Tem razão Você vive numa boa Com ciúme apertando Meu coração atorboa Teu desprezo tu nem pensas O quanto que me magoa Passo tempo recordando O quanto te acho boa Enquanto eu estou bastando Você vive desmanchando No braço de outra pessoa Tem razão Que eu vive chorando à toa Enquanto eu tomo um rap Você vive numa boa Com ciúme apertando Meu coração atorboa Teu desprezo tu nem pensas O quanto que me magoa Passo tempo recordando O quanto te acho boa Enquanto eu estou bastando Você vive desmanchando No braço de outra pessoa Tem razão Eu vive chorando à toa Enquanto eu tomo um capim Você vive numa boa Tem razão Tem razão Que eu vive chorando à toa Enquanto eu tomo um capim Você vive numa boa Música 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 Legenda Adriana Zanotto